e boa tarde amigos aqui douglas rodrigues como estão vocês tudo bem pois é hoje eu resolvi gravar um vídeo aqui nesse ataque tecnológico vou entrar aqui ó no difícil aqui gravar um vídeo pra vocês o ataque tecnológico fazer aqui fazer uma troca de equipe aqui rapidinho pra ficar um vídeo maneiro pra vocês aí beleza vou verificar aqui se tem algum que eu posso usar que eu vou colocar o homem de ferro pra ficar um negócio massa vou pegar o capital américa pra ficar legal também e mais um aqui agora vou colocar o homem-aranha pra ficar da hora e e vou deixar ali o arcanjo beleza vamos lá vamos iniciar aqui vai ficar essa equipe aí ó pra fazer essa missão aqui beleza vamos lá deixar esse vídeo pra vocês no canal daqui a pouco né espero que gostem que curta o vídeo tô gravando agora tarde porque eu tava meio sem ter pra parte da manhã beleza fazer aqui o o cara logo emboscado logo de cara vamos nessa vamos no capital américa para aproveitar o bônus de classe galera que tem bônus de classe bônus de classe quando você pega no caso aqui do nosso colosso imparável o capital américa tem bônus de classe em cima dele por capital américa ser um campeão tecnológico e o colosso imparável ser um campeão um campeão místico beleza então vamos lá explicações aí pra vocês um pouquinho não assim tão pra quem já joga já entende mais ou menos a respeito de cada campeão aí mas pra quem não não joga aí queira experimentar o jogo existem bônus de classe para um entre um campeão e outro no caso do capital américa o capital um campeão de ciência o imparável é um campeão místico beleza vamos nessa vamos pra próxima luta aí vou tentar explicar o máximo que eu puder pra vocês aqui de cada campeão entre um campeão e outro vamos enfrentar aqui o próximo campeão vamos enfrentar vai ser o máquina de combate aqui ó eu vou por aqui usando aqui o portal que eu tenho ali é uma máquina de combate aí o homem-aranha simbionte tem bônus de classe em cima do máquina de combate que é um campeão tecnológico beleza vamos lá vamos nessa quem quiser experimentar o jogo o mesmo conselho que eu deixei lá no vídeo do need for speed eu vou deixar aqui tem um aparelho que tem pelo menos uma memória de 2 de ram beleza para não ter muito problema com trava né porque um ram e meio é meio complicado para o cara gosta de bater e aí e aí Os caras são, os caras são monstros aqui, viu? Aqui é um campeão bem, vamos usar aqui o especial para ficar legal o final. O especial do Homem-Aranha aí, que hoje é bem, bem da hora. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aí. Não esqueça de dar aquele like no vídeo aí, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, né? Para quem curte o game aí, ó. Nosso canal é específico para isso, viu? Esses dois games específicos, Marvel, Torneio de Campeões e Need for Speed no Limits. Agora, como eu tomei um pouco de pancada lá, contra o Máquina de Combate, eu vou colocar o Homem de Ferro aqui, para enfrentar o Senhor das Estrelas. São dois tecnológicos, então não tem bônus de classe entre um e outro. Vamos nessa. Vamos lá, vamos. Um pouco para derreter aqui. Palmeio de Ferro. Estou dando uma bobeada aqui, né? Estou dando uma bobeada aqui, eu já fiz melhor. Estou bem. Estou meio enferrujado, estou acima, hein? Olha, é bem espancado aqui. Eu vou usar o E3 agora aqui, ó. Só para ver se eu consigo matar ele com o E3. Vamos ver. O E3 de Homem de Ferro é isso aí, ó. Também para arregaçar. O E3 do Homem de Ferro também. O E3 do Homem de Ferro é incrível também. Vamos lá, vamos continuar. Nossa saga aí. Para chegar no chefe ali, beleza? Vamos enfrentar agora. Se não entrar nenhuma emboscada aqui no meio do caminho. Vamos enfrentar o Homem de Ferro agora. Para enfrentar o Homem de Ferro, eu vou colocar aqui o Guerreiro Civil. Já apareceu aí, ó. Vamos lá. Vamos para cima do Homem de Ferro. Esse Homem de Ferro tem uma regeneração que parece absurda. Mas acontece muito. Quando ele está abaixo de 30% de vida, ele regenera... Ele tem um poder de regeneração. A regeneração dele é inacreditável até agora, né? Toma cuidado, porque os golpes dele é... É para arregaçar, né? Vamos dar o E3 nele aqui. O E3 do que a gente vê é esse aí, galera, ó. Ele frita, ó. Olha lá para você. Isso é para vocês verem quais são os E3 de cada campeão que eu estou usando aqui nesse momento. O que eu vou usando eu vou dar o E3 aí no final para vocês verem no fim aí... Qual o poder máximo de cada um, beleza? Espero que gostem. Curtam, dê aquele like. Se inscrevam no canal. Peguei mais uma emboscada aqui. Enfrentar o Doutor Estranho. Doutor Estranho. Vou usar o Capitão América em cima dele. É outro místico aí. Bora. Capitão América que... Apanhou bem pouco lá do... Colossus Imparável, né? Então, vamos aí continuar agora. Vamos usar ele para derrubar o Doutor Estranho. Vamos lá, galera. Vamos nessa. Essa aqui eu não vou conseguir usar o E3 dele não, viu? É, não vai dar não. Vamos lá para frente. Quem sabe eu consigo pôr o E3 dele na frente, beleza? Mas, por enquanto, vai ficar só assim mesmo. Quero... Quero que vocês assistam. Espero que gostem. Tá? Eu faço aqui... Uma gravação legal... Para vocês curtirem, beleza? Quem sabe aqui eu consigo dar o E3 dele. Vamos ver. Vou usar ele aqui. Esse aqui não foi E3 ainda dele, né? Então, para vocês poderem ver o E3, eu vou... Fazer para vocês aqui. Vou tentar fazer nessa... Nessa luta. Vamos lá. Já comecei a apanhar, né? Olha só. Visão maluco. Vou tentar derrubar esse gizinho aqui a pouco. Vamos lá. O E3 do Capitão. Aê, galera. É isso aí. Esse foi o E3. Especial... Fodástico do... Capitão América. Vamos continuar. Vamos para a próxima luta. Tem mais algumas lutas aí para... Para terminar aí... A missão. Não esqueçam de dar aquele like. Com... Amigos aí. Assinar o canal. Beleza? Vamos lá. Enfrentar outra vez aí o... Senhor das Estrelas. O Peter Quill. Do Guardiões da Galáxia. Vamos lá. Vamos para cima dele. Guerreiro Civil. De acordo com a história do Guerreiro Civil. Essa armadura que ele está usando aqui. Ele é o Steve Rogers. Uma armadura do... Criado pelo transporte. Esse foi o E2, galera. Do Guerreiro Civil. Ah, e só lembrando para vocês que... Tanto o E2 quanto o E3 do Guerreiro Civil... Ele... Ele... Suga todo o poder que o cara tem armazenado em questão de... Para dar o especial, entendeu? Você usou o E2. Acertou o E2. Se ele estiver lá com barra de poder para dar o especial... Ele perde essa barra de poder. Tanto no E2 quanto no E3. Isso é uma ótima vantagem. Agora eu vou usar o Homem-Aranha aqui contra outro Visão. Mais um Visão aí para a gente derrubar aí. Porque agora há pouco a gente derrubou um. Agora tem outro aí. Vamos lá. Vamos fazer mais um aí. Homem-Aranha Simbionte. Tirei um do Homem-Aranha. Esse foi o especial número um do Homem-Aranha Simbionte. Homem-Aranha Simbionte é forte pra caramba. Gosto muito dele. Muito legal jogar com ele, viu? Uma jogabilidade muito massa. Curtam o canal. Se inscrevam. Compartilhem com os amigos aí. Mais uma emboscada. Agora vamos enfrentar aí. Um fanático, hein? Fanático costuma ser... Pancado aqui. Vamos lá. Vamos usar o Arcanjo, né? O Arcanjo, se não me engano, é o único que não foi usado ainda aqui. Vamos lá. Vamos com o Arcanjo pra cima do... Do fanático, hein, galera? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.